O nosso quadro pinga fogo, eu peço que o senhor responda a favor ou contra, por favor, a favor ou contra, sim ou não, para a gente conhecer aqui o seu pensamento sobre assuntos nacionais e também locais aqui do estado de São Paulo. Vamos lá, o senhor é a favor ou contra a legalização do aborto? Contra. Contra. A favor ou contra a descriminalização da maconha? Contra. Caso eleito, o senhor vai aumentar a tarifa do transporte público? Não. Não? Concessão de parques públicos à iniciativa privada, contra ou a favor? Se for bem feito, a favor. Inspeção veicular em todo o estado de São Paulo, o senhor é a favor ou contra? Só se for subsidiada pelo próprio estado. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas, contra ou a favor? Constitucionalmente hoje é proibido, mas eu acho que a partir da questão do ministrado e doutorado... O senhor é a favor. Se for ministrado e doutorado, eu sou a favor. Privatização ou terceirização dos presídios no estado de São Paulo, contra ou a favor? Completamente contra. Contra. Esse é o maior dos absurdos e é esse o objetivo final deles. Eles querem transformar o presídio em call work. Sim ou contra? Vamos lá. Sim ou não? O senhor já falou, explicou aqui a sua justificativa, mas acho importante ter aqui o sim ou não. A favor das câmeras nos uniformes da polícia? A favor, com essa limitação que eu falei. Contra ou a favor ao porte-porse de armas por cidadãos comuns? O porte de arma? É. O porte livre? É. Eu sou contra. Contra. Eu sou a favor do modelo que tinha antes. Privatização de estatais no estado de São Paulo? Dependendo da estatal, pode ser. Eu mesmo não privatizei acesso. Privatização de linhas da CPTM e do metrô nessa linha também. Contra ou a favor? No regime de concessão, pode ser feito. Tá. Para ligar Santos ao Guarujá, ponte ou túnel? Primeiro a ponte, depois o túnel. Primeiro em dois anos, a outra em quatro. Os dois. Os dois. O senhor é a favor de operações policiais na Cracolândia? Não acho necessário, não vai ser preciso. Uma qualidade e um defeito seu? Eu sou sincero, como qualidade, né? Eu sou autêntico no que falo. E um defeito, acho que acaba que você, por essa sinceridade ou essa autenticidade, você fica um pouco rude, um pouco duro nas falas. Mas acredite, é uma dureza que não corresponde ao meu coração. Eu sou autêntico no que falo. Eu sou autêntico no que falo. Eu sou autêntico no que falo.